Epa! Boa noite, Brasil! Eu quero começar agradecendo a excelente audiência que conquistamos ontem. Obrigado a todo o Brasil que acompanhou o nosso programa. E que é muito bom saber que a gente está fazendo um programa que o público gosta. Eu queria até avisar já a Poderosa que mais um pouquinho eu vou pegar no gato. Hoje eu vou pegar. Vou pegar. Eu não estou em medo da Poderosa, não. Aqui tem café no bolo. E hoje eu vou ter dois dedos de prosa com o Brasil inteiro já conhecido. Santa Catarina conhece muito. Rio Grande do Sul conhece mais ainda. Mas o Brasil conhece ele. É um dos mais acessados na internet. É um radialista, um comunicador do estado agora de Santa Catarina. Já foi do Rio Grande do Sul. Agora está em Santa Catarina, lá do SBT de Santa Catarina. Mas ele é muito polêmico. E hoje a cobra vai fumar nesse programa. Pela boa, meus desafios. Não tem papas da língua, fala grosso. É sucesso na internet. Sucesso na internet. Dois dedos de prosa. Vai. Pula, Brasil. Ele nasceu no Rio Grande do Sul. É casado e tem três filhos. Psicólogo por opção e jornalista por vocação. Começou a trabalhar como radialista na década de 60. Além de trabalhar em rádio e televisão, ministra palestra sobre motivação, mercado e educação. Apresenta diariamente o SBT Meio Dia em Santa Catarina e opina sobre os mais variados assuntos. Hoje, Luiz Carlos Prates vai ter dois dedos de prosa com o ratinho. Muito bem. Estou aqui com o meu colega. Colega de televisão, colega de SBT. Ele, em Santa Catarina, já trabalhou também na RBS, se eu não me engano, Rio Grande do Sul. É isso, Prates? É isso. E a gente já conversou bastante. Gosto muito de muita coisa que ele faz e por isso que eu queria conversar. E hoje, o nosso Twitter está ligado. Senta, vai ligando, vai tweetando a gente. E a gente vai falar com ele. Eu já tenho aqui o Twitter, já tenho uma primeira pergunta. Mas daqui já vou aí, Renata. Agora eu vou conversar um pouco com o Prates aqui. Prates, tudo certinho em você? Graças a Deus. Você começou em 60 em rádio? 1960, dia 29 de junho. Tenho São Pedro por meu protetor. Muito bem. Agora, você... Você... Ah, tem o VT? Tem VT dele, tem VT dele. Vamos votar um VT. Só pra você, você que já entrou na internet, dar uma recordada. Vai. Guri menor de idade faz pinta e borda. Ninguém lhe senta a mão na cara porque é menor. Na minha delegacia, ele apanha nos dois lados da cara. E vai aprender a conjugar. Vai aprender português. A conjugar o verbo ranger. Ranger dentes. Vagabundos de menor idade, na minha delegacia, vão lamentar porque nasceram. Professores, univos. Porque vocês têm força. Vocês têm a maior força da pátria. Vocês são formadores de caráter. Vocês são formadores de destino. Vocês são professores. Vocês não são uns merdas. Vocês são professores. Respeitem-se. Façam-se respeitar. Porque a Copa já está sacramentada. Não vamos nos classificar para a final. Isto está decidido. É sentença condenatória. Os hospitais absolutamente depredados, sucatados. Os médicos mal pagos. O corpo clínico deixa a desejar. Falta medicação para os pobres. Nem falo das escolas. Nem falo da segurança. Mas o Mané Garrincha já está em um bilhão e quinhentos. Ninguém diz nada. O Brasil nunca cresceu tanto quanto sob a chamada ditadura militar. Estradas rasgaram o Brasil. Universidades foram multiplicadas. Ciência e tecnologia começaram para valer neste país sob a tutela dos militares. João Figueiredo, o general, o duro, o grosso, morreu pobre. Isso é verdade. Isto é muita verdade. Agora, Pratice, quando você fala assim com ênfase, você não fica preocupado com que as pessoas que você está ali colocando... Por exemplo, quando você fala dos militares, você não acha que a esquerda arrepia? Opção pela esquerda é uma opção pelo fracasso. É o camarada que não deu para nada, vai para uma marginal da vida, joga a pedra na cruz do capitalismo porque não tem coragem de levantar cedo, dormir tarde e acreditar que a água benta produz resultado. Esta água benta, a da testa. Muito bem. Queria saber outro. Você está vendo esses... Deve ter visto. A passagem de ônibus. Você não acha que a passagem está sendo uma grande desculpa para esse movimento político? Eu gostaria de entrevistar e na condição de polícia eu pegaria 10 deles, aleatoriamente. Primeiro, me mostrem as notas escolares. Duvido que entre os agitadores haja um único nota 9, já nem digo 10. E, ademais, eu quero o extrato da Receita Federal do Imposto de Renda. Eu duvido que a família do agitador não tenha automóvel, que não ande de automóvel, que não consuma produtos de grife. Então, é um protesto encenado e artificializado por gente com segundas intenções, Ratinho. Quer dizer, não é um protesto que nós estamos vendo aí agora na televisão. As imagens, esse protesto, na sua opinião, não é um protesto do povo. O povo não está protestando. Esse daí foi um louco que fez uma loucura aí, uma bobagem. Olhem bem para a cara deles. Não são guris marginais. Não são pobres. Não passam fome. Visivelmente, são de uma classe média... Uma classe média bem posicionada na vida. Você acha que eles estão ali mesmo para badernar? O motivo aí é político. O camarada que tem determinação na vida, que tem um foco na vida, que quer ser alguma coisa na vida, ele não sai para a baderna. A esta hora estaria estudando, pensando num novo modo de trabalhar e crescer. Muito bem. Me traga do Twitter aqui, Renata. Twitter, Roberto Mendonça. Qual deve ser o papel da polícia para pôr ordem nesse quebra-quebra e partir para cima dos manifestantes ou controlar com calma? O que você acha que a polícia deve fazer? Se a manifestação for educada por manifestação meramente de externar um pensamento, a polícia simplesmente vai vigiar. A partir da hora em que um desordeiro joga uma pedra numa vidraça, ele comete um crime. E como autor de um crime, por este crime tem que pagar. E a justiça tem que bater o martelo da condenação. Mas isso não está acontecendo. Quando a polícia age com energia, não falta, ratinho, entre nós, colegas que depõem contra a polícia. Botam e rebotam a imagem várias vezes, condenando a polícia. O meu apoio incondicional à polícia, quando energicamente coíbe a baderna depredatória. Fora disso, a nossa polícia é educada assim e sabe se comportar. Muito bem. Cristiane está perguntando, o que o Prats pensa da pena máxima de três anos para menores assassinos? Eu penso que isso faz parte daquilo que já está dentro das escolas. A odiosa pedagogia do amor. Um camarada com 17 anos, a dois dias de completar 18, 1,90m de altura, um ordinário, um safado, um vagabundo e um sem vergonha. Frio, calculista, bandido, hediondo. É tratado com todas as considerações porque é menor de idade. Eu pego o ECA, o Estatuto da Criança e do Alurecente, rasgo-o ou levo para a casinha da minha casa, isto é, o banheiro dos fundos, e faço do ECA um uso muito adequado. Muito bem. Está aí, ó. Drogas sempre existiram, mas eu tenho a impressão que está havendo um aumento do consumo de drogas. Tem gente que quer liberar a droga. Você acha que, por exemplo, a maconha deve ser liberada, você é contra, você é a favor, o que você pensa disso? Sou absolutamente contrário. Ratinho, os caras estão consumindo droga por vida vazia. Um camarada ocupado, um estudante que se envolva com o seu crescimento, com a sua responsabilidade diante dos pais, um jovem empresário, um empresário conceituado, não tem tempo para consumir droga. A droga, Ratinho, é uma tentativa mágica, fantasiosa, de ocupar um espaço vazio de uma vida vazia. O verdadeiramente focado, aquele que está pré-determinado a ser alguma coisa, nem sabe que existe droga. Muito bem. Você acha que está havendo uma desestruturação da família? Esta tua pergunta me faz lembrar de Rui Barbosa. O Rui dizia o seguinte, multiplicai a família e tereis a pátria. Se a pátria está vivendo maus momentos em todas as instâncias, em todas as instituições, se nós rebobinarmos esta fita, nós vamos cair dentro de casa. Pai e mãe educando mal. A palavra mágica em educação, Ratinho, é não. Ô pai, eu posso? Não. E eu tenho que explicar. Chuguri me pergunta, posso? E eu digo sim. Não, não preciso explicar. A guria chega, minha filha diz assim, ô pai, eu vou dormir na casa da fulana. Por quê? A tua cama tem prego. Tu vai me explicar por que tu vai dormir na casa da fulana. É, os pais simplesmente dizem, ó, te cuida. Quer dizer, está faltando que o pai seja um pouquinho mais rígido? Está faltando o pai. Os nossos jovens estão órfãos de pais vivos. Eles sentem falta de pai. Muito bem. O André Azevedo está dizendo aqui. Você acha que... Está perguntando. Você acha que a ditadura foi a melhor forma de governo? Esta questão tem que ser compreendida. O André Azevedo. Esta questão tem que ser compreendida. O que é que importa nestes chamados regimes duro? Para mim é a disciplina. Eu estava de uma feita, saindo de um cassino com colegas jornalistas em Assunção, no Paraguai, faz muitos anos, Copa Libertadores e tal. E aí íamos por uma calçada, na outra calçada duas mulheres. E eu disse para o grupo assim, pô, duas mulheres a esta hora da madrugada, que risco. E um deles disse assim, um paraguaio, nenhum risco. Se alguém meter a mão nelas, o general dá um jeito. O general Stroicer da época. Isto é, havia, a banditagem sabia que havia uma dureza disciplinar. E aí, com o saber que vai haver aplicação de uma lei penal, o cara não ousa. O que está acontecendo no Brasil hoje é a impunidade. A quase certeza da impunidade. O judiciário está muito leniente, muito compreensivo, muito tolerante. E aí? O bandido sabe que a possibilidade da impunidade é quase de 100%. Bora, bora-se. Vale o crime por uma certeza de quase impunidade? Vale. Então vamos entrar no crime. Você acha que a justiça demora? Ela é muito demorada ou ela não é efetivada? A demora é dito porque faz parte do trâmite. É preciso que a coisa ande devagar para que seja bem feita. Muito bem, eu até admito. Mas quando na hora da aplicação da lei penal, um crime hediondo tem que ser bem punido? E costumeiramente não é. Logo, resulta quase a certeza de que vale a pena. Muito bem. O Felipe Woods está perguntando. Felipe Woods. Você acha justo o aumento? Todas essas perguntas são para ele. Não tem pergunta para mim. Eu só estou conversando com o meu colega aqui. Tem nenhuma pergunta para mim. Eu não quero pergunta para mim porque eu não sei responder. O bom aqui é ele. Não tem nada a ver com isso. O problema é dele também. Se ele for preso, eu vou olhar dentro agora. Então, vamos fazer o seguinte. O Felipe Woods está perguntando. Você acha justo o aumento da tarifa de ônibus sem o aumento de salário? Sem o aumento do salário para quem? Para o trabalhador. Boa, mas acontece o seguinte, Ratinho. Se o camarada que fez a pergunta tiver uma empresa de ônibus dele, ele sabe que vai ter gastos. Muitos gastos. Se não houver uma atualização destes gastos em função da inflação que aí está e que está escamoteado e maquiada, o sujeito vai acabar tendo prejuízo. Nenhum negócio deixa de visar em primeira instância o lucro. Agora, se você exceder-se nesta expectativa de lucro, você entra no mercado competitivo e perde clientes. Este reajuste é inevitavelmente necessário. Quero dizer uma coisa para você. Copa do Mundo, para a gente falar de Copa do Mundo. Se é a favor ou contra a Copa no Brasil. Nada contra em primeira instância. Agora, o que eu não posso aceitar é que se gaste um bilhão e meio como um estádio em Brasília. Com este dinheiro, Ratinho, com este dinheiro, nós resolveríamos a questão dos hospitais públicos dos três estados do Brasil. Entende? Tá. Então, é o seguinte. Aquele camarada, porque um dia disseram que eu odiava pobres. Como é que eu posso odiar pobres se eu sempre fui jornalista? Eu convivo com o voto de pobreza porque optei pelo jornalismo. Muito bem. O idoso, aquele velho que trabalhou muitos anos e que precisa de uma internação urgente num hospital, morre na calçada. Não tem vaga, mas tem para a construção das arenas. Agora inventaram esta besteira de chamar estádio de futebol de arena. Todo dinheiro para a arena. Vão fazer o que com a arena depois? Tem muito lugar que vai ter que perguntar. Mais uma pergunta aqui. É Twitter, Guarnieri. Ele não vai querer falar sobre isso. Não vai querer. Guarnieri, eu acho que é um assunto que já está meio... Mas eu vou perguntar. Porque eu tenho que respeitar o Twitter, né? Porque o cara está prestando atenção no programa. Guarnieri, qual a sua opinião sobre o casamento gay? Eu sou absolutamente a favor. Prefiro duas pessoas se amando a duas pessoas brigando. Os caras... Tenho muitos amigos homossexuais, pessoas educadas, pessoas de boa qualidade. Também tem, bastante. Então, andar contra, andar na contramão de uma manifestação que visa a plenitude de um ser humano, me desculpe, é ser muito boçal. Muito bem. Não, há uma pergunta que é uma resposta que eu... Ah, espera um pouquinho, um ratinho, me desculpe. Um abraço, professor. Eu não aceito que as igrejas que pregam o amor, porque Deus, todos os deuses de todas as religiões, todos estes deuses, consubstanciam e resumam o amor. Ora, do amor só pode resultar compreensão e perdão. Então, se uma igreja representa Deus, tem que compreender e perdoar. Não pode acusar. E isto começa pela minha igreja, a católica, que não aceita a união de duas pessoas que se amam. Preferem, quem sabe, duas pessoas vivendo debaixo do mesmo teto, mas que não dissolvam um casamento que já acabou há muito tempo, porque não separe o homem, o que Deus uniu. Não, isto foi invenção aqui na Terra, de homens misógenos, que queriam humilhar e colocar a mulher na sua dependência. Não aceito o protesto e viva o amor. Muito bem. Você teve alguma coisa marcante na sua profissão que você gostaria de falar para o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina? Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer, mandar um abraço. Doutor Roberto Amaral, olha onde eu estou, doutor Roberto Amaral. Roberto Amaral, meu amigo. É o patriarca, patriarca da família Amaral, que dirige o nosso sistema catarinense de comunicação, que trabalha em parceria com o SBT. Doutor Amaral, olha onde eu estou. Essa nossa empresa, eu digo que é um canhão. Eu digo que é um canhão. O SBT de Santa Catarina é um canhão. É um canhão. Do Paraná também e do Brasil também. Graças a Deus, Brasil. Graças a Deus. Olha, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu queria ficar conversando com você. Mas o nosso programa hoje é mais curto do que o normal. Mas eu gostaria que você voltasse outras vezes para falar de outros assuntos aqui. Você manda. Obrigado, Ratinho. Obrigado, Brasil. Santa Catarina, um beijão para vocês. Foi também.